Queijo com café, ó! Tcharam! Cadê o pãozinho de queijo? Hum, que delícia! Depois você vai botar nas redes sociais? Não, olha aí! Isso aí é só pra... A mãe fica em cima! Hum, que delícia! Maravilhoso! Hum, acho que ficou fraco o café. Fiquei com medo do jeito que eu gosto, porque eu ponho café até muito forte. É o café que ficou muito doce. Vou botar mais. Pois é, né, gente? Sim, aí agora chega que horas? 16h40. Uau! É longe daqui, não? É pertinho, longe daqui vocês estão, no setor TV, não.